Olá pessoal, eu sou a Marina Couto da Libertas Permacultura e vim hoje falar para vocês mais uma vez sobre questões da nossa saúde. Fevereiro é o mês dedicado à leucemia, conscientização sobre a leucemia, é o fevereiro laranja. E o que ele vem falando para a gente esse mês? Conscientizar sobre diagnóstico precoce e sobre o que é a leucemia, porque muita gente tem dúvida, né, sobre esse diagnóstico. A leucemia é um tipo de câncer no sangue, em que as nossas células de defesa do organismo, os leucócitos, eles são eliminados e a medula, que onde eles são fabricados, não dá conta de fabricar e amadurecer suficientemente essas células. O Instituto Nacional do Câncer, o Inca, que nos dá informações e nos dá os protocolos sobre todos os tipos de câncer, coloca a leucemia, como o nono tipo de câncer em homens e o décimo primeiro em mulheres. A leucemia, ela é um tipo, como eu falei, de câncer, né, das células de defesa do organismo e apresenta vários, e ela pode apresentar vários sintomas, como sangramento espontâneo, a pessoa sangra principalmente gengiva, nariz, ouvido, espontaneamente, sem ter machucado. Também a pessoa pode apresentar hematomas pelo corpo, esses hematomas aparecem também espontaneamente, sem a pessoa ter caído ou batido alguma parte do corpo em algum lugar. A pessoa com leucemia também pode apresentar cansaço excessivo, infecções que aparecem desordenadamente e sem controle e sem conseguir cessar com o uso de antibióticos. Como que faz para diagnosticar a leucemia? Através de exames sanguíneos. Se faz primeiro o exame de sangue e nele o profissional vai ver que aparece leucemia e um número aumentado de células de defesa, que são leucócitos, mas essas células de defesa aumentada, ela é ineficiente, que são células jovens, que não amadureceram o suficiente para defender o nosso organismo. Outro achado também, que é a plaqueta, que é a célula que trabalha na coagulação do sangue, está muito diminuída. Quando se acha, se faz um achado desse, vai suspeitar de leucemia, mas tem outros tipos de doença que também apresentam esses achados. Então, o médico vai pedir um outro exame específico que se chama mielograma. O mielograma, ele sim vai fechar o diagnóstico com outros exames mais específicos, se fecha o diagnóstico de leucemia. Lembrando, gente, que nem toda leucemia é passível de transplante de medula. Porque quando se fala em leucemia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas em geral é o transplante de medula. Só que, se a gente for olhar, as chances de transplante de medula são bem pequenas em relação a outros tipos de leucemia. Muitas vezes é tratado com quimioterapia, ok? Ou transplante de medula. Se a pessoa é necessário fazer o transplante de medula, a primeira pesquisa é feita dentro da família, de parentes de primeiro grau, né? Pai, mãe, irmãos, filhos, pra ver se é compatível. Não sendo compatível, aí abre-se a pesquisa para um banco de medula. Igual nós temos um banco de sangue, nós também temos um banco de doador de medula. Qualquer pessoa, né, dentro dos parâmetros, pode ser um doador de medula, tá? A pessoa tem que estar saudável, não pode ter doenças transmissíveis por via sanguínea, tá? Como sífilis, hepatite, HIV. A pessoa tem que estar num peso ideal, em bom estado de saúde. Então, se a pessoa quer ser, entrar pra esse banco, o que ela tem que fazer? Um cadastro no hemocentro mais próximo da sua cidade. No nosso caso, em João Molevade, região, é em Belo Horizonte. Então, fez esse cadastro e o que vai acontecer? Tá? A pessoa, ela vai ser colhida na pessoa uma amostra de sangue. E nessa amostra, eles vão fazer toda uma análise pra ver como que é esse tipo sanguíneo, o tipo de células que existem nesse sangue. E toda essa informação vai pra um sistema pra que se caso apareça alguém com o sangue parecido com aquela pessoa que tá no cadastro, esse doador em potencial é identificado, as pessoas, ele é procurado pra ver se ele está disponível e em condições de doar pra aquele que precisa receber. Tá? Então, esse vídeo de hoje foi só pra esclarecer algumas questões sobre a leucemia. Leucemia tem cura, se diagnosticado precocemente, assim como vários tipos de outros cânceres. E existe um tratamento e um tratamento efetivo para a doença. Ok? Então, se possível, vamos aumentar com esse vídeo o número de doadores em potencial, né? Porque pode ser que um dia alguém precise do nosso sangue. Ok? E da nossa medula também. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da SelorMittal por essa oportunidade de estar indo até vocês com esse vídeo e esclarecer mais uma vez sobre essas questões da nossa saúde. Agradeço a vocês a atenção. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.